Desejo de Menina Sonhos e planos pra nós dois Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Desejo de Menina Diz tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em suas mãos Meu amor será que foi em vão Os sonhos e planos pra nós dois Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Calcinha preta Oi, tudo bem? Como é que eu posso estar bem se você não se decide? Eu preciso de uma resposta agora Ou ela ou eu Não, não posso tomar essa decisão E acabar com o meu coração Que já se acostumou Não, eu tenho tanto medo de perder Escolher o homem e me arrepender Eu tenho medo Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois do jeito que está Bem que você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Não te divido com ninguém Nessa história de Arém Amor, não dá Não dá Duas paixões, dois amores É loucura que somente o coração Não pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo sem você Não sei brincar Tem jeito, não Eu te amo mais a vez Não rola, não Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois do jeito que está Bem que você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Eu te divido com ninguém Nessa história de Arém Nessa história de Arém Eu te amo mais a vez Não rola, não Eu te amo mais a vez Não rola, não Tuas paixões, dois amores É loucura que somente o coração Não pode explicar Me perdoe É que sem ela eu não vivo sem você Não sei brincar Não tem jeito, não Eu te amo mais a vez Não rola, não Não rola, não Não rola, não Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdiçou Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou É aviões de morró Volume 3 Simbora aviões Me diz pra que que vou continuar A insistir com esse amor que só me fez chorar Chega, eu quero mais pra mim Não adianta viver de perdão Se não cuidou, só maltratou Feriu meu coração Não quero mais voltar atrás Eu vou viver longe de ti Por favor, me deixe em paz Pode parar com esse blá, blá, blá Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdiçou Chega, não dá mais Já te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Me dá um motivo pra te perdoar Se me cansei de ouvir você Dizer não mais me amar Agora esse jogo virou Agora esse jogo virou Quem não te quer Agora sou eu Sinto, mas não volto atrás Não quero mais ouvir Esse blá, blá, blá Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdiçou Chega, não dá mais Já te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Repressão, é aviões do borró Volume 3 Quem não te quer Agora sou eu Sinto, mas não volto atrás Não quero mais ouvir Esse blá, blá, blá Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desperdiçou Chega, não dá mais Já te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Que por mim você Morre de amor Que por mim você Morre de amor Que por mim você Morre de amor Meu amor Eu amo te perder Só você É tudo pra mim Se eu te fiz Se eu te fiz chorar Sem querer Te fiz sofrer Não me deixa assim Eu não tenho valor Eu não tenho valor A tudo que eu vive Com você Fui um bobo Te enganei Só agora posso ver Minha vida sem você Já não tem sentido algum Volta, vem e me traz a paz Minha vida sem você Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Não quero ouvir Esse amor Não suporta essa dor Diz pra mim Diz pra mim Que não é o fim Se eu te fiz chorar Sem querer Matoar Te fiz sofrer Não me deixa assim Eu não tenho valor A tudo que eu vive Com você Fui um bobo Te enganei Só agora posso ver Minha vida sem você Minha vida sem você Já não tem sentido algum Volta, vem e me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Minha vida sem você Minha vida sem você Traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá não vale a pena Minha vida sem você Não quero ouvir Não quero ouvir Não Desse amor Não quero ouvir Não quero ouvir Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatinho Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta Eu vou cair mais uma vez Vejo os olhos Vejo sua boca Eu vou cair em seus braços Estar na mim Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Um amor Um amor Dividido Como pleca Sem vergonha Eu sou Tanto Amigos 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 Me aconselham Que eu procure Um outro amor E siga em frente E sempre tenho que esperar Passe em ti Não permito o outro Pagando em ti Renúncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturada E pros meus braços Ser amada Aí é só nós dois Quando você volta Incessada Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Fecho sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios Lábios Divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Um amor Um amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Eu não quero mais compartilhar seus lábios Eu não quero mais compartilhar seus lábios Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá O amor só é amor Quando dois corações Se unem num só coração Num só coração Num só coração O amor só é amor Quando dois corações Se unem num só coração Num só coração Num só coração Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Mas você não quis saber Desprezou meu coração Meu coração Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá O amor só é amor Quando dois corações Se unem num só coração Num só coração Num só coração O amor só é amor Quando dois corações Se unem num só coração Num só coração Num só coração O amor só é amor Quando dois corações Se unem num só coração Num só coração O amor só é amor Quando dois corações se unem no só coração No só coração, no só coração Nunca imaginei a vida sem ti Nunca que eu pensei que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Sempre te amei quando bem necessitava Me entreguei pra você, eu sei E quando menos esperei Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Digo que te amo e você nunca acreditou Fiz tudo pra você Fiz tudo pra você, foi eu quem sempre te amou Você saiu por aí Você saiu por aí Nunca mais voltou pra mim Mas você sumiu Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Eu não sei mais quem sou Sem você por perto É a minha vida Minha chave pro céu Pra eu viver em paz Você se foi Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Você se põe Banda Líbanos, inconfundível, volume 9 Eu não vou deixar, assim como está, você e eu Eu vejo tudo aos poucos destruir Quero te contar, que não vale a pena, estupidez Que não é normal brigarmos, tanto assim Por isso eu quero te impedir Pra você refletir e pensar, e trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você, precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Não posso mais continuar como estou Eu não vejo outra forma de estrair Como tudo está, não tenho paz, não vou viver Estou desesperado, infeliz Por isso eu quero te impedir Pra você refletir e pensar, e trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você, precisamos nos entender Amor, não vou deixar De acontecer jamais, preciso desse amor Eu vou seguir como tudo começou Quero entrar na tua vida Na vida quero só você, eu não desisto Meu amor, eu não desisto Meu amor, oh yeah Pra você refletir e pensar, e trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos começar Quero ser feliz com você, precisamos nos entender Amor, eu não desisto Amor, eu não desisto Amor, eu não desisto Amor, quero recomeçar copa com você, precisamos? Quero logo os seus braços, não me lembro do perigo Vou voando no meu carro com a força do avião Velocidade me leva pros teus beijos E a solidão E todas as curvas desviam do seu coração Quero te encontrar 120, 130, tenho um prazo de chegar pra te encontrar e te amar Aperto no acelerador Badece em cano a minha dor Enquanto eu curto o CD Pra curar essa distância E ainda hoje amar você Aperto no acelerador Pra ter se engano a minha dor Enquanto eu curto o CD Pra curar essa distância E ainda hoje amar você Aperto no acelerador E todas as curvas desviam do seu coração Quero te encontrar Quero te encontrar Aperto no acelerador Aperto no acelerador Pra ter se engano a minha dor Enquanto eu curto o CD Enquanto eu curto o CD Enquanto eu curto o CD Aperto no acelerador Pra ter se engano a minha dor Aperto no acelerador Aperto no acelerador Você me faz tão feliz Eu sei que nunca estou só O teu amor nasceu pra mim E o meu pra você Te amar é como um sonho Te amar é como um sonho Que nunca quero acordar Eu quero ter você aqui Eu vou te beijar Vou te amar Mas você veio pra me dizer E não quer mais saber Eu grito o seu nome Que amo você Meu paraíso Só é com você Grito o seu nome Grito Não sei mais o que vou fazer Sem ter você Te amar é como um sonho Te amar é como um sonho E nunca quero acordar Eu quero ter você aqui Eu vou te beijar Vou te amar Mas você veio pra me dizer E não quer mais saber Eu grito o seu nome Que amo você Meu paraíso Só é com você Só é com você Grito o seu nome Grito Não sei mais o que vou fazer Sem ter você O amor me pegou com ti Por isso estou sofrendo Eu vou te amar é como um sonho 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 Não sei mais o que vou fazer Eu vou te amar é como um sonho Sem ter você 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 Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Se é assim que você quer, então vai ter Um jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder E você sempre foi o grande amor da minha vida Mas foi você que mentiu E pela última vez eu se bota na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu nossa mão Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá, vá, vá procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merecia Então vá, vá procurar seu lugar Você não merece as cores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Você não vale nada Você como é perigosa na estrada Você não vale nada Mas foi você que mentiu E pela última vez eu se bota na sua cabeça Eu já deixei de te amar E eu já deixei de te amar Quando você me caiu E destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá, vá procurar seu lugar Pois o meu erro foi Pois o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merecia Então vá, vá, vá procurar seu lugar Você não merece as cores que eu te dei Você não merece os sonhos que sonhei Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Você não vale nada Não vale nada Você é curva perigosa na estrada Você não vale nada Eu escuto os rumores que vieram me dizer Que você partiu pra longe sem adeus Houve vezes em que a vida, ela quis nos separar Aguentei então as brigas por te amar Sem você não vou mais viver Sem você eu sei que vou sofrer Vivo em busca de caminhos onde eu possa te encontrar Fizem lamas e espinhos por te amar Sei que o tempo não apaga as marcas que ficou De um amor barra pesada que acabou Sem você não vou mais viver Sem você eu sei que vou sofrer Sem você não vou mais viver Sem você eu sei que vou sofrer Eu não sei porquê, não acreditei Você me abandonou, me fez tão só Fugiu de mim por outro amor Sei que o meu coração não vai suportar Se verem cabalhar, se verem cabalhar Eu sou assim, te quero sem fim Eu sou assim, te espero enfim Você voltar Sem você eu sei que vou sofrer 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 Sem você não vou mais viver Sem você eu sei que vou sofrer Sem você, sem você, sem você